A CIDADE NO BRASIL 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 Você se lembra a primeira vez que nos encontramos na praia, na noite? Toda aquela gente e a fogueira e as ondas e a neblina e a lua todo mundo dançando, dando cambalhota rindo e você ali parado olhando para aquele castelo de areia com as suas calças branquíssimas a lua estava atrás de você em frente a você toda sobre você derramada sobre você consumindo você você parecia transparente translúcido um farol eu fiquei boba paralisada a água subia pelas minhas pernas e eu não podia me mexer estava dura e móvel nossos olhares se cruzaram amor à primeira vista e eu captei o seu olhar em seus olhos ousados e sem vergonha havia desejo 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 bestial desejente crucial sem regras sem remorsos eu fiquei ali magnetizada hipnotizada transfixa paralisada e quieta uma aranha uma aranha presa em sua terra e aí e aí